É isso mesmo, Edição. Olha esse golaço do Murilo! GOLLAÇO da ACBF! Murilo, sensacional! São devolução para o Fernando, manda para o fundo da rede! GOL! Da ACBF! Fernando! 25 anos e muita habilidade, a tabelinha. A triangulação sensacional. Traiu uma tranquilidade ainda maior para a equipe Carlos Barbosa. E aí de novo a inversão de jogo, mais um golaço! GOL! Da ACBF! Mais um golaço e agora sim, Pedro Rey! E não dá! Tentou o direbriz para o Daniel Ferreira, já se mandou na velocidade para o Fernando fazer o segundo gol dele. Fernando! GOL! Da ACBF! O segundo gol do Fernando e um golaço frio e calculista! Tem que ser uma pressão organizada e todo mundo tem que subir junto ao mesmo tempo, né? Olha aí, bom passe! Passa a Mane! GOL! Do Blumenau! Demorou, mas saiu! Meio jefe! E rapaz, vacilou, entregou de graça para fazer o quinto gol! Pedrinho! GOL! Da ACBF! Pode adotar o quinto gol da Laranja Mecânica, Pedrinho! Marcinho! Mais um passe com o desvio! GOL! Do Blumenau! Gamarra! A entrada do Diogo como goleiro linha. Olha aí! Bruno Iacovino! GOL! Da ACBF! GOL! Sexto gol da Laranja Mecânica! Conosco também o Jarico, né? O Jarico é um treinador multicampeão. Tem um monte de escolha. Olha esse passe para o fundo da rede! GOL! Do Bruno Iacovino! Um tapa de qualidade! 搭ie! Tchau! Obrigado.